Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Tudo dois, tudo dois O estado seu safado para de arrumar incrível Pode ver até com milícia, mas não toma a fome Seu bandido é preparado pra borrar troca de tiro A KG3 é o meota, nós temos até lançar Na basanha ninguém entra, se tenta vai engolir 0-2 o pau quebrou no chacho, nós joga granada Pra conchegar na coruxa só se for fim de pentado Joga o jacaré na pista pra ficar logo pegado O puro em vejo firme, nós é um menino de ouro É um espitivo de raça, é um maluco que o outro Nós já viu vários amigos batendo desse montão Morre um e nasce outro pra dar continuação A meta 2020 é ir pra dentro do caô Retomar o dia, nós se alegra o morador E nesse aqui não tem vez, nós vai ser toda a missão Nós vai voltar pro Antares, todo batom e barão Ou então bota a cara que você não banca Se sonhar com a formiga vão acordar sem a branca Ou então bota a cara que você não banca Se sonhar com a formiga vão acordar sem a branca Ou então bota a cara que você não banca Se sonhar com a formiga vão acordar sem a branca Ou então bota a cara que você não banca Se sonhar com a formiga vão acordar sem a branca O D3 levantou poeira Ah 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 Poeira 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 O D3 levantou poeira 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 Suéra, suéra, oi se cresce, liga-nico suéra Suéra, suéra, suéra Suéra, oi se cresce, liga-nico suéra Ah, ah, ah